No último um quarto da noite, a glândula pineal está no mais alto nível de secreção. Isso significa que você pode se estabilizar? Existem pesquisas substanciais a esse respeito. Então, isso é identificado como Brahma Muhurtam, ou a hora do Criador. Você pode se tornar do jeito que você deseja ser? Dentro do sistema humano, por causa da natureza, da relação do planeta com o Sol e a Lua, certas coisas estão acontecendo no sistema humano. O que é considerado como o último um quarto da noite, consideramos do pôr do Sol até o nascer do Sol como noite. O último um quarto da noite, nesse horário, há alterações fisiológicas, mudanças acontecendo no sistema. Eles até descobriram que, mesmo o material residual no seu corpo, como sua urina, por exemplo, nesse horário, ela possui qualidades que não tem em qualquer outra hora do dia há pesquisas substanciais em relação a isso hoje em dia. Assim, todo o corpo está em uma certa atmosfera propícia a uma produção natural do que é chamado de melatonina, que é uma secreção da glândula pineal. Assim, a glândula pineal está no maior nível de secreção no último um quarto da noite. Então, queremos fazer uso disso? Então, a qualquer momento, entre 3 e 30 e 6 horas, ou 5 e 30, ou qualquer que seja o horário do nascer do Sol, isso é considerado Brahma Muhurta porque sua glândula pineal está em seu nível mais alto de secreção. Isso significa que você pode se estabilizar. Na medicina moderna, isso é visto como um estabilizador de humor. Bem, eu tenho falado sobre estar tranquilo. Estar tranquilo significa que você não é uma flutuação. Você está tranquilo. Isso está acontecendo naturalmente a uma certa hora. Nessa hora, as pessoas querem sentar-se e fazer seus processos espirituais para que consigam o melhor benefício. Então, isso é identificado como Brahma Muhurta, ou a hora do Criador. Ou você pode olhar para isso desta maneira. É uma hora em que você pode criar a si mesmo. Você pode se tornar o que você deseja ser. Assim, você se torna Brahman de manhã, de modo que você se tornará da maneira que você deseja ser.